Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, a paz do Senhor, meu povo lindo de Deus. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, gente. Estou aqui terminando de tomar o meu café. Na verdade já está no finalzinho, só vou no restinho para terminar. Porque, minha gente, as crianças já tomaram o café, todo mundo já tomou, o maridão todo mundo já tomou café. Só faltava eu agora, que eu quero adiantar, porque hoje é o chá revelação da prima do meu esposo, né? Então eu vi na internet um piteado e eu quero fazer esse piteado aqui com vocês. Vou lavar o cabelo, hidratar para poder fazer esse piteado e custa, ó, demora bastante, né, para fazer esse piteado. Então eu quero começar agora, depois que eu terminar aqui de tomar o café, eu já quero lavar meu cabelo, para enquanto ele vai secando, porque para fazer esse piteado, gente, ele para ele ficar mais bonito, ele tem que secar. Então eu quero adiantar logo, né, pitear ele, deixar ele já arrumadinho para fazer as outras coisas. A casa, graças a Deus, já está tudo em ordem, está tudo limpinho. Como vocês viram aí, ontem eu fiz uma organização. O que eu ia fazer hoje, eu fiz tudo ontem, é... Dei uma organização no banheiro, fiz uma manutenção no banheiro, na casa inteira. Deixei tudo arrumadinho para hoje não ter muita coisa para fazer, né? Mas eu vou fazer aqui o almoço ligeirinho, mas não se preocupe, eu não vou mostrar para vocês, tá bom? Eu, ontem à noite, eu fiz feijão, então hoje só tem o quê? Macarrão, já teria ali uma carnezinha que é para assar. E é basicamente isso, então eu vou cuidar aqui, né, para começar a fazer esse piteado, né, tentar fazer esse piteado, minha gente. Eu achei tão bonito esse piteado. Eu não sei se eu prenda ele, depois eu vou mostrar para vocês com calma, tá bom? Deixa eu terminar aqui, que eu vou lavar ele e vou mostrar para vocês com esse piteado, tá certo? E eu espero muito que vocês gostem, não esquece do joinha, se inscreve no canal quem não for inscrito, compartilhe meus vídeos, o máximo de pessoas que você puder, para quem é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, me sigam lá no Instagram, então bora, gente, para mais um vídeo aqui comigo. Pronto, gente, cabelos lavados, hidratados, me sentei aqui porque eu vou começar a fazer o piteado, tá bom? Então, esse piteado é muito fácil, porém, ainda não aprendi, mas tudo bem. Aí eu vou utilizar aqui esse creme, ó, da Scala, maravilhoso, né, que é mais cacho, eu tô me dando super com esse creme, viu? E muito baratinho, meu cabelo, ó, acendeu, ó, tá vendo como ele tá cacheado? Acabei de lavar e nem coloquei creme, olha como tá meu cabelo. E é com esse creme, viu? Aí eu coloquei tudo aqui que eu vou precisar de liguinha, né, que precisa de liguinha. Esse laço é só para prender mesmo, para não assanhar na hora que eu for fazer. Eu tô fazendo o piteado logo, minha gente, porque esse piteado, depois que ele tem que secar, para ele ficar mais cheio, quanto mais cheio, mais bonito ele vai ficar, entendeu? E esse piteado eu posso usar de duas formas, tanto solto, como eu posso prender. Aí no final eu vou ver se eu deixo ele solto mesmo ou se eu vou prender. Você sabe, tá muito quente por aqui, então eu prefiro preso. Mas eu vou ver se ficar bonitinho solto, ficar assim, mais definidinho, bonitinho, eu vou deixar ele solto. Né, mas vamos lá. Esse piteado, como eu falei, é muito fácil, né, eu aprendi na internet e eu tava vendo várias e várias meninas, né, fazendo esse piteado. Aí eu disse, é, eu vou fazer, eu vou fazer uma coisa diferente. Aí eu vou botar agora o creme aqui no cabelo, né, na verdade eu tô botando, né. E aqui eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou partir ele aqui, ó, aqui, ó, tá vendo assim? Vou partir ele aqui, do outro lado eu vou fazer a mesma forma, ó, tá vendo? Ó, ó, partiu ele aqui, tá vendo? Ó, a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Pera, deixa eu ajeitar aqui o pente, porque senão fica errado, né? Olha aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Ó. Pronto. Partido dos lados, como vocês estão vendo aqui, ó. E vou fazer o seguinte, gente, vou partir agora também no meio. No meio assim, ó, você pega assim. Ó. Pronto. Aí, partido dos dois lados, o que é que eu vou fazer? Vou começar a fazer logo esse lado de cá. Então, esse lado eu vou prender. Porque senão vai bagunçar tudo aqui, sabe? Aí eu vou prender esse lado de cá. E começo aqui do lado de cá. Eita, gente, tá vendo? Não, senão não, vai ver. Senão não. E agora eu vou desembaraçar aqui, que tá... Deixa eu prender esse aqui de baixo aqui também. Prender esse aqui de baixo, porque senão vai... Vai misturar tudo, né? Vou pegar aqui essa escova. Pronto. Pronto, já tá aí. Ó. Ó. Pronto. Aí eu vou partir aqui no meio, aqui, ó. Eu vou partir em três vezes aqui, viu? Uma. E, ó. Tá certo, né, gente? Acho que tá. Pronto. Esse aqui eu vou prender aqui pra trás. E o que é que eu vou fazer? Pra não assanhar aqui na frente, que meu cabelo ele tá rebelde. Tá muito quebradiço aqui. Vou botar gel. Gel é de Júlia. Vou botar um pouco de gel aqui na frente, ó. Pra ele não sair. Não sair do lugar, né, gente? Ficar fixo. Aí, ó. Botar um pouquinho aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Aí eu vou pegar aqui. Né? Agora, gente, eu vou pegar a liguinha. Eu vou pegar duas liguinhas, porque meu cabelo ele é muito grosso. Tô com medo de partir. Então eu vou pegar aqui duas liguinhas, ó. Aqui vem duas liguinhas. Aí eu vou amarrar, sabe? Amarro aqui, ó. Pronto, gente. Tá amarrado, tá vendo? Aí eu vou pitiar aqui, que tá um pouco... Pronto. Cabelo amarrado. E vou pegar outra parte, né? Que eu coloquei aqui atrás. Vou pegar outra parte. E vou dividir também, como eu fiz com esse primeiro. Né? Pronto. Dividido. Tá vendo? Dividido. Aí eu vou botar aqui pra trás. E vou fazer da mesma forma. Pronto. E vou botar um pouquinho de gel também. E vou fazer o quê? Vou pegar esse que eu amarrei aqui na frente e vou fazer, tipo assim, um cachinho. Porque eu vou juntar com o de trás. Aí eu faço um cachinho assim, ó. Tá vendo, gente? Aí eu pego esse aqui e junto os dois. Aí eu vou pegar mais duas liguinhas. Duas liguinhas, ó. E vou prender. E da mesma forma, eu vou fazer com o terceiro que ficou lá atrás. E agora eu vou pegar o terceiro, né? Que ficou atrás. Vou separar ele direitinho. Porque ele não ficou separadinho direitinho, não, gente. Aí eu vou separar ele direitinho aqui atrás, ó. Tá vendo? Pronto. Separou. Tá vendo que tá separadinho? E vou juntar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Cachinho. Deixa eu fazer o cachinho aqui, bem bonitinho. Tá? Faço o cachinho. E vou prender. Prender bem seguro, né? Bem firmezinho. Deixa eu pegar aqui uma liginha. Ó, botei três aqui pra ficar bem arrochado mesmo. Peguei isso, gente. Pronto, gente. Finalizei este lado aqui, ó. Tá vendo? Cabelo finalizado. Todo separadinho direitinho. Muito fácil, né, gente? Esse penteado. E agora eu vou fazer deste mesmo lado a mesma coisa que fiz nele. Tá bom? Vocês viram tudo direitinho. Eu vou partir aqui em três pedaços. Vou colocar a liguinha e vou deixar da mesma forma que fiz esse aqui. Aí vocês vão vendo aí, tá bom? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu pedi pra minha filhota aqui, ó, fazer o baby hair, que ficou lindo, não foi, gente? Não ficou melhor porque não deu pra puxar muito, porque eu já tinha feito já o penteado. Aí não deu pra ela puxar muito, é o que ela pôde fazer, ela fez aqui pra mim, ó. E ficou assim maravilhoso o meu resultado, né? Vocês vão ver melhor quando ele secar. Quando secar vai ver o melhor resultado, né? Aí o que é que eu vou fazer? Já lavei o meu rosto, já tá lavadinho já, né? Passei o sabonete, é só isso que eu faço. E eu vou fazer logo a limpeza facial no meu rosto. Vou fazer aqui a limpeza. Limpar ele todinho. Eu não sou de fazer maquiagem, vocês sabem aí, né? Eu não gosto de me maquiar, tá bom? É só faço a limpeza mesmo no meu rosto. Olha aí, gente, o tanto de sujeira que saiu do meu rosto. E é porque eu lavei, viu? Ó. É muito sujo o rosto da gente, né? A gente pensa que tá limpinho por ter lavado, né? Com sabonete, né? Mas não, minha gente. Ainda se encontra assim, ó, sujinho. Pronto, gente. Terminei aqui de limpar meu rosto. O cabelo vai secando. E quando ele vai secando, eu vou preparar aqui o meu almoço. Deixar tudo prontinho. Organizar a minha cozinha. Lavar as loucinhas do café. É o tempo que ele vai secando. Aí, quando eu terminar tudo, eu mostro pra vocês que ficou o resultado final do meu cabelo, né? Porque como ele ainda tá molhado, não dá pra ver direito como ficou, né? Fica meio lambido assim pra baixo. Aí, quando ele secar, vocês vão ver. Tomei um banho já, gente. E vim mostrar pra vocês o look que vou colocar. Mostrei pra vocês já no vídeo de comprinhas. Mas quem não assistiu, né? Então, tô mostrando aqui novamente. Pra vocês verem como as detalhes, né? É de alcinha. Tem essa fitinha aqui que pode ser amarrado. Quando eu vestir, eu mostro pra vocês. As duas opções que ele tem. Tá bom? Aí, eu vi que ele não precisa passar. Inclusive, já fiz minha unha aqui, ó. Na verdade, pintei, né? Aí, eu coloquei um rosinha. Porque eu sempre tô colocando outra cor de irmão, que eu acho mais bonito. Mas, dessa vez, eu dei uma mudada, né? E é isso, gente. Aqui tá o meu look aqui do maridão. Já tá prontinho, ó. Uma blusa rosa. Porque ele não tem lilás. É difícil, né, gente? Eu me ter camisa lilás, né? E ele não quis comprar camisa nenhuma. Ele é muito simples, né? Ele disse que não precisa, não. Aí, eu vou tá bom. Aí, ele vai botar aqui, tem mesmo. E essa é a bermuda que ele vai colocar. Ó. As meninas tão se arrumando. Larissa já tá prontinha aqui, né, Larissa? Ó, já tá toda prontinha. Só falta colocar a percata. E olha esse cabelo, gente. Que Júlia fez. Ó. Tá linda. E é isso, gente. Agora, eu vou me trocar. E mostro pra vocês. Eu já prontinha. Não sei ainda a percata. Por isso que eu não coloquei aqui. Não sei se coloca o rasteirinho. Não sei como é ainda. Ah, eu já vou mostrar. Eu tô toda pronta. Os acessórios. Vocês sabem. Aquele mesmo de sempre. O brinquinho que eu comprei no vídeo de compras. Né? O relógio. Uma bolsinha de lado. E tá tudo certo. Não tem muito... Sabe comigo, não. É tudo muito simples. Do jeito que vocês estão vendo aí. E quando eu tiver pronta, eu mostro o resultado pra vocês. Enfim, minha gente. Estamos todos prontos, né? Já de saída. Mas eu vim mostrar pra vocês como é que tá o meu look, tá bom? Olha esse vestido maravilhoso. Eu amei esse vestido, gente. Aí aqui, coloquei aqui a percata, ó. Essa percata é novinha. Só usei uma vez essa percata. Né? E a bolsinha, né? Eu amo essa bolsinha. O relógio de sempre. O mesmo brinquinho que eu usei no chá do meu... No chá não, minha gente. No mesmo vestário de Arthur, ó. E o penteado ficou assim. Ainda não está totalmente seco. Entendeu? Ó. Ficou bom, né, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês o lookinho das meninas. Já estão todas prontas. Linda! E vou mostrar aqui pra vocês o look delas. E olha aqui, gente, os lookinho delas. Como elas estão lindas. Ó, Laurinha. Fiz aqui o penteadozinho no cabelo de Laurinha. Né, Laura? Olha aí como ficou lindo. Só a Laura que botou o lacinho que comprei pra ela. Porque as meninas fizeram esse penteado. Olha pra aí. O penteado de Júlia. Como é o nome desse penteado, Júlia? Coroa. Coroa. Olha que coisa linda, minha filha. Você arrasa, viu? Olha pra aí. Vira aí, mãe, atrás. Olha pra aí, gente. Que coisa mais linda o penteado dela. E olha o vestido dela. Que lindo. Linda. Ela fez também o penteado no cabelo de Larissa. Eu só penteei o de Laura mesmo, minha filha. Porque aqui as meninas se viram nos 30, né, Larissa? Né, Júlia? E aqui, ó, o lookzinho de Larissa. Também está muito linda. Olha aí, gente. Minhas princesinhas. Vamos embora? Vamos embora, Júlia. E aqui tá o do mozão. Ele não gosta muito de aparecer, não. Ele acabou trocando também de camisa, ó. Ele de última hora, minha gente. Aí ele disse, Marisa, você lembra daquela minha camisa? Tanto tempo, meu Deus do céu. Não lembro, não. Ele foi, pegou no guarda-roupa e vestiu essa camisa aqui, que ficou linda também. E Chloe também. Tu vai, Chloe? Vamos embora? Não, gente. Brincadeira. Vamos embora, gente? Vamos. Bom, gente, acabei de chegar aqui, né, na festa. Vou virar pra vocês verem direitinho, tá bom? Tá a coisa mais linda. Tá começando a organizar. A gente veio um pouco mais cedo, né, porque eu tava com medo. Deixa eu vir mais pra cá pra falar com vocês. Eu vi um pouco mais cedo, né, porque como eu que vou ler o texto, eu fiquei com medo, minha gente, de perder a hora. Aí, por isso que eu vi um pouco mais cedo, mas ela está organizando tudinho. Assim que tiver tudo prontinho, aí eu mostro pra vocês. Outra coisa, gente, eu não sei se vai dar direitos autorais, porque, ó, o som tá muito alto. E olha aí, gente, esse é o espaço, né? Ó, é muito grande por aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha que coisa linda, gente. Aqui tá toda a família reunida. E só tô com medo mesmo do som. Mas ela tá começando a organizar tudinho, ó. Ó, olha que linda, gente, né? Depois eu mostro com mais detalhes ali pra vocês, ali, ó. Tá vendo? Aqui tá a família toda do meu esposo. Ali tá a família toda, ali. E é isso. Vou conversar aqui um pouquinho, depois eu mostro pra vocês ali, ó, como ficou. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Bora lá família Olha aí gente, olha o tamanho da família Minha sogra ali É, 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 é É, 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 é É, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Você já está filmando minha filha, você já está aparecendo aqui 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 Cada um tem a sua. Segunda pagian dois, j Madeわかure. Entonces la espalda va a ser la ma originally salva ununkí. Ya, ¿ Braun va a ser? Ha, ha. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Boa tarde Vou ler aqui a mensagem Para os papais Queridos papais E mamãe Olhem ao nosso redor Vejam quanta gente querida E especial Comemorando a minha vinda Junto com vocês É muito bom sentir esse amor Pela minha chegada Protegido Dentro da barriga da mamãe Acredite Não foi por acaso que cheguei na vida de vocês Eu escolhi Essa família E fui enviado Pelo papai do céu Para aprender com vocês Sobre o amor A felicidade, união Perdão e outras coisas Que vamos descobrir juntos Minha doce mamãe Quero que saiba que Não vejo a hora de estar em seus braços E meus olhinhos encontrares com o seu Te amo Papai Sei que está ansioso Mas mesmo sem me conhecer O amo E terei orgulho de crescer ao seu lado Amo vocês Eu lanço o vidro Tu já escuto os teus sinais Tu dirias o meu amor Tu já escuto os teus sinais Tu já escuto os teus sinais Debra uma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar do meu Na hora do meu trabalho No meu trabalho tem um papel do meu No meu trabalho tem um papel do meu Tu já escuto os teus sinais Tu já escuto os teus sinais Tu dirias o meu amor Tu já escuto os teus sinais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto